E hoje, eu vou, amiga, eu vou pra gente ficar com essa cabecinha alegre, feliz, bem compacta, né, porque a ideia é não ficar chateada, gente, não se chateia, não fica assim chateada e esquecida, não fica não, tá bom, não fica não, querida. Que horror! Mantenha o seu foco na alegria, é todo mundo desse jeito? Olha lá, Yara. Que coisa melhor! Gente, que horror! Eu fico muito alegre, mas o melhor é esse. Olha lá, nós duas, a gente sorridentes, a gente é muito parecida, né, mana? Como a gente é parecida? Agora eu pensei que a gente é gêmea, você quer falar, olha, vocês são parecidas demais, agora, ó. Só que eu não vou enxergar. Tá, ó, gente. De maranhão, a gente parece mesmo. Olha quanto ferrado! Isso! Olha lá de lado, dente! Ai, tá me dando calor! De alegria, felicidade e, claro, gente, quando a gente termina a nossa ginástica, o que que acontece com a gente? Como acaba a ginástica? Acaba a ginástica desse jeito, as pessoas. Quem não acabar, diz penteada, que graça tem? Fazer um penteado maravilhoso. Ah, época que a gente tinha uma cabeleira dessa, né, mana? Colágeno hidrolisado, gente, colágeno hidrolisado vai deixar você, ó, com essa cara aqui, ó, colágeno hidrolisado. Viu? Ai, que menino! Vamos, deixa pra vocês! Eu tô tão negra com esse negócio. Tá bom, deixa eu ver isso aqui. Gente, meu amor! Olha! Ai, não! Não, não, não gostei. Agora, tem uma que eu adoro, Yara. Eu gosto é dessa aqui. Com a cara cheia, quando alguém fala pra mim, Mário, eu vou fazer aula, mas eu tô com uma preguiça. Eu fico com essa cara aqui, porra. Mas a melhor é essa aqui, mana. Essa aqui eu amo. Essa aí que tá em você. Olha, gostei dessa boca. Você gostou? Você não viu o outro que eu vi aqui, ó? Gente, cada batom lindo que fica, deixa, ó, não, pera aí. O olho espetacular, olha. Por isso que dizem, gente, olha, obrigado, time. Dizem que os filtros acabam com a gente, que a gente quer se ver com essa cara pro resto da vida. Né? E não é a nossa cara essa. Ai, mana, mas eu achei uns batons tão bonitinhos, mas olha, agora eu tô cheio de amor por vocês. Muito obrigado pela aula de hoje, tá? Foi maravilhoso. Amanhã a gente volta, tá bom? Beijo, meus queridos e queridas. Tchau, gente. Vai estar lá na outra plataforma pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.